Cabedelo, fui pro Conda, agora vou lá pra Santa Rita, vou lá pra Marcos Moura. Olha o que aconteceu lá em Marcos Moura, tem imagem aí ó? Olha o que aconteceu em Marcos Moura, lá em Santa Rita. Elson Domingos de Souza, de 36 anos, foi chamado no portão de casa, era sábado de noite. Aí gritaram, ô Elson! Elson tá aí, tá? Quando o Elson veio, foi atender, ele sofreu uma facada, a vítima foi atendida na UPA lá de Tibiri, ou seja, esfaqueada a vítima lá na UPA de Tibiri, depois encaminhada pro Hospital de Emergência Trauma. Olha a cena aí, eita rapaz! Ô Elson! Ô Júlio, já pensou alguém na tua parte? Ô Elson! Quando veio, pronto, toma a facada. Sobre esse caso aí, Elson Domingos de Souza, me dá aí na tela, vai. Essa vítima, nós recebemos o chamado dela a princípio, pra prestar socorro e remover o paciente para avaliação da cirurgia geral, onde o mesmo foi pego lá na UPA de Tibiri, na cidade de Santa Rita, e trazido até aqui o Hospital de Trauma de João Pessoa. Segundo o mesmo, ele foi surpreendido por um golpe de arma branca, de faca, em seu próprio domicílio, na sua própria residência, por um estranho, que lhe chamou pelo nome, e ao atender o portão, infelizmente, ocorreu esse triste fato. O estado dele, apesar de inspirar cuidados, trata-se de um pneumotórax, o mesmo apresentou um enfisema subcutâneo no tórax do lado esquerdo. Um jovem, entre 30 e 35 anos, uma pessoa totalmente ígida, que até então, se não fosse surpreendido por um golpe de faca, de arma branca, não teria por que estar aqui nesse serviço.